Olha aí a beleza dela. Gente, eu tô encantada. E essa pessoa não gosta de nada que branco, né? Mas eu tô encantada. Eu não gostava de nada branco, gente. Aí eu acho que ela não vai abrir mais não, né, gente? Eu acho que ela vai ficar assim mesmo. Olha aí que lindeza. Muito, muito linda. Tô apaixonada. Gente, o perfume dela... E tá vindo outra flor aqui, ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Outra flor. E ela nem tá plantada como ela devia ser plantada. Eu vou dar uma quebrada nesse... Coisa aqui, nesse negócio pra próxima floração dela. E ela tá vindo outra flor aqui, ó. Quer ver? A flor tá indo bem pra baixo. Gima que cheiro de menta que ela tem. Incrível. Ela vai dar quatro flores. Tá vindo mais uma ali que tá bem enterrada a flor dela. Essa aqui eu dei uma desenterrada. Ah, aqui é mais duas flores que vai vir. Tá vendo, gente, ó? E ela queima as folhas mesmo, tá vendo? Eu até cortei umas folhas dela, porque eu detesto, hein, cá. Aí, ó, como que ela tá. Pedaço de chaxinha. Ó, tá vendo? Tá até com esse negócio aqui de umidade. Tá vendo? Tá vendo?